Pra quem não gosta de lagarta, isso aqui é praticamente a fila que indica a porta do céu, né? E essas daqui, se você não ficar esperto, é bem perto de lá que ela vai te levar. Essas lagartas pertencem a um grupo com várias espécies chamadas de lagartas processionárias, porque parece que elas estão numa procissão, e elas são bem perigosas pra seres humanos e animais de estimação, principalmente cães, e só cheirando elas não precisa nem encostar. Logo quando elas nascem em pinheiros, elas descem enfileiradas em busca de alimento e um local pra se enterrar e virar borboleta. Por isso, elas também são chamadas de lagartas de pinheiro. E o ato de uma seguir a outra é tão forte que se elas formarem um círculo, elas podem ficar ali por horas, mesmo tendo comida por perto, e podem chegar até morrer de fome. Mas se elas se sentirem ameaçadas, elas liberam seus mais de 500 mil pelos urticantes, ou pelo toque ou pelo ar. E o simples fato de um cão farejar perto dela pode intoxicar ele. E tanto no caso dos cães, quanto no nosso caso, o veneno pode ser muito forte e gerar reações alérgicas fortíssimas, podendo chegar ao ponto de fechar a glote. E aí, já era.